Quem já fez 15 anos sabe que essa é uma idade super especial na vida de qualquer menino. E quem ainda não fez, mal pode esperar para realizar a tão sonhada festa. E para não errar na hora de escolher o vestido, nós vamos mostrar ótimas opções para você comemorar a data com muito estilo. Luciano, na festa de 15 anos tem alguma regra? O que pode e o que não pode? Não, não tem regra. Hoje está muito livre. Inclusive as meninas têm feito festas super divertidas com o tema. Têm feito duas meninas juntas que fazem uma data muito próxima. Então a gente tem feito coisas muito diferentes. Sempre, claro, existe aquele aniversário muito clássico, que a menina chega de longo, depois tira, troca o sapato, troca o vestido. Ou ao contrário, está de curto, recebe as pessoas e depois coloca o longo para dançar a valsa. Aquela coisa muito tradicional. Elas querem que seja sempre muito especial, que seja aquele vestido pensado para o corpo delas, que tenha a ver absolutamente com a cor da festa, com a festa. E sempre muito sigilo, é tipo noiva. 15 anos virou tipo casamento, assim, voltou o que era, né? Porque 15 anos teve um desuso, as pessoas viajavam, não faziam mais. E de uns anos para cá, essa coisa bem tradicional de festa, né? Essa pompa toda voltou muito forte. Gente, eu estou aqui com a Paula e a gente vai falar sobre a festa de 15 anos que ela fez há pouco tempo, que eu já sei que foi de arromba. Paula, conta para a gente, como é que foi essa festa? Ah, me faz 15 anos. Eu curti muito. A festa foi cinematográfica, foi sobre Hollywood. O vestido branco, eu me inspirei na Miss Universo de 2005. Nossa! Foi a cópia que eu sonho com esse vestido desde 2005. E o outro, minha irmã me ajudou a escolher, foi numa revista, a gente olhou e a gente modificou algumas coisas do meu jeito. O branco é uma cor muito requisitada pelas meninas? Normalmente, quando a festa é pouco temática, na dúvida, elas sempre acabam optando pelo branco ou pelo off-white, ou essas cores um pouquinho mais claras, né? Como o mafim ou o off, que não chega a ser tão branco assim, né? Mas, normalmente, a gente tem feito até estampado. Até estampado? Até estampado, é. A gente preparou alguns vestidos de uma festa temática meio xadrez, que tinham a ver com uma coisa de campo, de primavera, enfim. E os tecidos, Luciano? Eu sei que o tafetá ficou muito na moda, né? Ele continua ainda na moda? Ou tem algum tecido diferente que as meninas estão querendo usar mais agora? Gente, eu acho que tem duas vertentes. Para as meninas um pouco românticas, elas não curtem o tafetá, que é uma coisa um pouco dura, né? Então, assim, a gente acaba pegando os tecidos mais molinhos, tipo musseline, né? A gente faz uma coisa mais sexy, elas já querem que tenha um tecotão na frente, atrás, fenda, para que fique tudo meio vaporoso, dançante, porque, afinal, a festa tem muita dança, né? E as mais tradicionais, a gente acaba fazendo aquela coisa mais dura, mais rígida de tafetá. Ainda acontece muito, mas a grande maioria tem optado por coisas muito leves, muito fluidas, né? Que tem mais a ver com o Brasil, inclusive, né? Isso é para uma festa na serra, na realidade, é uma coisa bem descontraída, sem compromisso, enfim, é uma coisa ao ar livre, então tem tudo a ver com uma coisa meio country. A gente juntou os xadrezes, as coisas das flores, para lembrar um pouco de primavera. Esse modelo é mais clássico em tafetá, é um tecido mais tradicional, que se usava mais, mas, em compensação, né, a gente saiu daquele bolo de noiva e fez aquela coisa micrinho, para ficar mais moderno, mais engraçado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho